Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do jornalista e escritor Mário Magalhães. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Flávio Ilha, correspondente do jornal O Globo, Marco Weissheimer, editor do blog RS Urgente, colunista do portal SUL 21, e Leandro Legari, professor da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Mário, no bloco anterior, você acabou comentando também sobre o seu livro, do Carlos Marighella, e eu queria começar esse bloco falando como foi o processo de pesquisa para contar a história desse importante personagem que lutou contra a ditadura brasileira. Foram nove anos de trabalho, dos quais cinco anos e nove meses em dedicação exclusiva para escrever a biografia do Marighella, que constitui, na verdade, um livro reportagem, não é nem uma geografia para promover o Marighella e defendê-lo, também não é um libelo contra ele. Foi um trabalho de... Pois é, mas nesse sentido, como encontrar o tom de transcrever um ser humano com uma história temperada de sobressaltos e emoção, ao mesmo tempo não absolutizá-lo e dar esse tom humano de descrever isso? Como é que para encontrar esse tom na escrita da biografia? Fundamentalmente, usando os valores consagrados do jornalismo, o principal deles é escrúpulos, né? Ou seja, cabe a um repórter, e o repórter que conta a vida de alguém acaba sendo um biógrafo, o conto que o Marighella fez, o que ele disse na medida do possível que ele pensou. Então, cada leitor vai tirar as suas próprias conclusões. Mas, evidentemente, que eu contei uma história que nunca foi contada, quer dizer, nunca tinha sido contada dessa maneira. Por quê? Porque existia, de fato, um pacto de silêncio para relegar o Marighella ao esquecimento. Então, as duas maiores dificuldades que eu enfrentei no livro, por um lado, foi certa historiografia oficial, que tentou eliminar o Marighella da história nacional. E, por outro, por uma questão de sobrevivência, ele também tentou apagar, pegar das rastros o caminho que ele trilhou. Então, era um desafio muito grande. Então, como eu dizia, foram nove anos de trabalho. Eu entrevistei 256 pessoas, das quais pelo menos 40 já faleceram. Não sou nem o pé frio, que eram octogenários e nonagenários, contemporâneos de um homem que nasceu em 1911. Eu tive acesso a arquivos públicos e privados, a 32 arquivos públicos e privados, da Rússia, da República Tcheca, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Brasil. Consultei mais ou menos 70 mil páginas de documentos. Boa parte secreta na origem, seja documentos produzidos por estados, por governos, seja documentos produzidos por militantes que se opunham a governos, tanto no Brasil como no exterior. A bibliografia tem 600 títulos e, ao fim do volume, para não atrapalhar a narrativa, já que eu tentei escrever um livro com uma narrativa de romance, uma diferença que é tudo é verdade o que está aí, ao fim do volume, há 2.580 notas sobre fontes. Toda a informação relevante ou importante do livro, eu compartilho com o leitor qual é a minha fonte. É isso, porque se eu fosse o leitor e lesse como está escrito, que ao ser baleado num fim de tarde de sábado, 9 de maio de 64, no cinema do Rio, o sangue que escorreu na boca do Marighella, ele sentia um gosto adocicado, eu ia pensar, esse cara está cascateando, ou então teve outros meios heterodoxos para buscar essa informação. Então eu digo, olha, foi o Marighella que contou isso em tal livro. Infelizmente, ao contrário da minha mãe, eu não sou espírita. Então eu não tive a oportunidade de entrevistar o Marighella. O que ficou para você do seu chará, do seu chará não, desculpe, do Carlos Marighella? O que ficou para você depois desse trabalho todo? Ele era um militante lúcido, como dizia o Fidel Castro, como disse o Fidel Castro dele numa ocasião em que o encontrou, ou era um militante fiel às ordens da União Soviética, fiel a Stalin, depois fiel a Khrushchev, depois fiel às orientações? Ele era um militante disciplinado ou era realmente um revolucionário com uma visão mais crítica do processo de tomada do poder pela esquerda no país? Olha, a síntese que ficou para mim do Marighella, bom, em primeiro lugar é o tamanho dele. O subtítulo do livro é O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo. Quer dizer, os apoiadores do Marighella no exterior eram personalidades da cultura e da política de enorme projeção. O Marighella foi monitorado pelas grandes agências de espionagem do mundo e até hoje é estudado, desde a sede, dos cursos na sede da CIA, em Langley, nos Estados Unidos, até a academia militar em Nanquim, na China. E outro aspecto que para mim é uma síntese do Marighella é que é legítimo amar o Marighella e é legítimo odiá-lo. Mas é muito difícil ficar indiferente à vida trepidante que ele teve. E essa vida, que teve grandes e pequenos momentos, teve atos dignos de aplauso e atos que merecem condenação, isso eu estou de acordo com os meus valores, eu não escrevo em nenhum momento no livro que o Marighella é um herói brasileiro ou que é um vilão brasileiro. O que fica... Nessa trajetória do Marighella, essa trajetória de tirar o fôlego, ele teve, ele passou por muitos momentos. O Marighella foi um fiel stalinista. Até o dia em que descobriu que, em vez de enviado divino, ele era um Judas. E o Marighella enlouquece, enlouquece porque era legítima e autêntica aquela fé dele num engodo, um tirano, um genocida chamado Stalin. Depois do Marighella, até o fim dos dias dele no Partido Comunista, o Marighella passou 33 anos no Partido Comunista, no PCB. Ele passou pelo tempo em que o Nikita Khrushchev e depois o Leonid Brezhnev foram os grandes líderes soviéticos. Mas a partir da morte do Stalin, de alguma maneira, o Marighella descobriu que não há Deus em política e não há nenhuma palavra sagrada. Ele foi buscar o caminho dele. Nos últimos dois anos e meio de vida do Marighella, até ser assassinado, que são os dois anos e meio do Marighella na luta armada, ele colaborou com diversos governos do exterior ou combinou colaborações que acabaram rolando só depois da morte dele. Mas ele tinha uma coisa clara, ele tinha um traço. Ele era um revolucionário, Marighella morreu, comunista, embora a ALN, a Ação Libertadora Nacional, a organização armada que ele comandava, a organização guerrilheira, não fosse uma organização comunista, o Marighella considerava que quem tinha que decidir a política e os rumos dos guerrilheiros da esquerda no Brasil eram os brasileiros. É mais ou menos assim, nesse botiquim quem manda somos nós. É por isso que nos meses finais de vida, ele entrou em choque com o governo cubano de uma maneira muito intensa e cujos pormenores estão descritos no livro. Deixa eu fazer uma... Não sei se chega a ser uma provocação, mas é uma impressão, eu ainda estou lendo o seu livro, mas é uma impressão que eu tive por uma escolha inicial que faz na obra. Logo na abertura, tu abre o livro, quer dizer, o leitor abre o livro, passar contra a capa e a orelha, vai encontrar duas frases, uma do Truffaut e outra do Goethe. E as duas falam uma espécie de elogio da ação, do que os homens fazem. Quer conhecer, às vezes, para conhecer a história de um homem, de uma mulher, de uma trajetória humana, talvez o mais importante de conhecer as suas ideias é se concentrar na sua ação. E aí, no prólogo, tu apresenta a cena, que é o episódio da prisão, quando o Marighella é preso e baleado num cinema no Rio de Janeiro, e é um episódio, na minha opinião, magistralmente descrito, acho que o livro todo está de parabéns pela obra, mas tu cita, e essa é uma citação que aparece em outros momentos, a frase de um dos algózes perseguidores do Marighella, que era uma advertência que ele dizia aos seus filórios, é cuidado que o Marighella é um cara valente. Então, quando tu diz que, apesar de tu tentou não apresentar ele nem como herói, nem como vilão, a impressão que me passa até agora é que tu vai terminar essa obra com uma admiração pelo homem que ele foi, apontando, por exemplo, a valentia em vários momentos como uma das suas grandes virtudes. Não sei se está correto, se tu concorda com essa... se faz jus, assim, ou como tu terminou o livro. O livro, não vou contar aqui, mas termina com uma cena passada no Rio Grande do Sul, com três personagens daqui, pelo menos um nascido em Santa Catarina, mas criado aqui. O epêlovo se chama Uma Pandorga no Céu, não é uma pipa no céu, uma raia no céu, um papagaio no céu, é uma pandorga no céu. Essa é a cena final que se passa aqui. Bom, tem muitos episódios do livro que se passam no Rio Grande do Sul, inclusive eu descobri relatórios de um espião do Exército na alta cúpula comunista do PCB aqui. E o Marighella vinha como enviado da direção do partido, mal sabia que quem o recebia aqui e se seroneava era um agente, isso estou falando dezembro de 1954, um agente do Exército que, entre outras funções, recolhia dinheiro para o partido entre personalidades gaúchas. E o livro revela que quando era secretário de Estado, um então jovem, João Goulart, contribuiu com o Partido Comunista, até delegado de polícia, da polícia política, contribuía com o Partido Comunista, e entregava o dinheiro para um dirigente comunista que era também um agente do Exército. Bom, voltando para as epígrafes, o que marca a vida do Marighella desde o nascimento é a ação. O Marighella não foi um grande teórico, isso é mitologia, há muita mitologia favorável e muita mitologia contrária ao Marighella. O Marighella não foi um grande teórico. Não há uma ideia, quer dizer, o Marighella, a questão da ação, a ação faz a vanguarda, e a ação transformada num fetiche na época da guerrilha, isso tem outras inspirações. E o livro conta, por exemplo, de um dirigente cubano que viria a ser ministro da Educação. Bom, o fato é o seguinte, Marighella foi um homem de ação. E o que mais sintetiza esse caráter do personagem, cuja vida vai ser narrada, é a frase do Fausto, do Goethe, dizendo ao princípio, não era o verbo, mas o princípio era a ação. E em relação ao Truffaut, a citação do Truffaut, é um convite para o leitor baixar a guarda e ler uma história fascinante sem os preconceitos da ideologia. Ou seja, o que o Truffaut diz é que mais importante do que as ideias de um ser humano é a vida que ele viveu. Então, na verdade, e eu, há muitos e muitos e muitos anos, eu trabalho com essa frase do Truffaut do meu lado. Desde os meus tempos, na Folha de São Paulo, eu trabalhava com essa frase do Truffaut, que era uma inspiração cotidiana para tentar contar a história das pessoas, que as pessoas são muito mais do que elas falam, do que as ideias que elas defendem e elaboram. Mas, de alguma forma, te surpreendeu, por exemplo, ao te deparar com a biografia do Marighella, com aquela carga de humor que ele tinha, por exemplo, com aquela empatia que ele tinha. A monta, eu sou surpreendente, nove anos de trabalho. Porque isso é muito presente no livro, muitas fotos que tem dele, o Marighella está sempre sorrindo, tu descreve ele como um cara alegre, como um cara brincalhão, como um cara que levantava o astral de todo mundo. Então, isso, de certa forma, é surpreendente para quem tinha uma visão oficialista do Marighella como um sujeito ligado à luta armada, um sujeito bélico, um sujeito violento. Como é que... O Marighella, é o seguinte, ele passou 33 anos no Partido Comunista e dois anos e meio na luta armada. Ele foi, essencialmente, na trajetória dele, um dirigente comunista. O Marighella passou dois anos no parlamento. Ele foi um grande constituinte, 46, membro da mesa da constituinte e foi deputado federal, depois cassado por intolerância política. Mas sobre o personagem, quer dizer, a simpatia ou não, é o seguinte, eu sou um repórter e um narrador. Eu tenho plena noção. O Marighella foi um cara muito valente, fisicamente, muito valente. Ele foi... Só que tem muito mais valor, isso sendo dito pela boca, do mais importante membro da polícia política da história do Brasil, falecido delegado, Cecil Borer, emérito torturador, que estava nas buscas do Luiz Carlos Prestes da Olga Benário em março de 36, isso dito pelo Borer, para mim, gravado, sabe, é muito mais importante do que 500 companheiros do Marighella me dizendo, o Marighella era valente, porque o Borer era um inimigo dele. E respeitava o inimigo que tinha pela frente. E ele respeitava muito o Marighella, porque tinha cuidado que é valente. agora é o seguinte, tem, como eu disse, momentos admiráveis do Marighella.